O que é que eu sou? E que na minha idade, só a velocidade anda junto a mim Só ando sozinho, e no meu caminho, o tempo é cada vez menor Preciso de ajuda, por favor me acuda, que eu vivo muito só Se acaso numa curva eu me lembro do meu mundo Eu piso mais fundo, corrijo num segundo, não posso parar Eu prefiro as curvas da estrada de Santos, onde eu tento esquecer Um amor que eu tive, vivi pelo espelho Nas distâncias e vivi Mas o amor que eu perdi, eu novamente encontrar As curvas se acabam na estrada de Santos, eu não vou mais passar Não, 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 as curvas se acabam Na estrada de Santos, eu não vou mais passar Não, 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 na estrada de Santos As curvas se acabam E eu não vou mais passar Tchau 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 Tchau